Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está de volta para mais uma aula do Estratagema. Aula aberta ao público, conteúdo pertinente e de valor. Minha conversa hoje é com a galera que vai fazer prova de redação para tão temida, não sei por que vamos conversar sobre isso, para tão temida, Banca FCC. Não precisa entrar em desespero. Hoje eu vou mostrar a vocês como a gente pode problematizar um tema. Nessa banca especificamente, a gente parte de um princípio de interpretação textual para aí sim definir um tema de redação e a abordagem mais adequada de acordo com os argumentos que você mesmo vai definir. Olha só, eu tenho uma boa notícia para você. Hoje, o que estaremos fazendo aqui é uma espécie de deguste e que de vez em quando eu vou voltar, viu? Porque eu estou sempre gravando conteúdo de valor aqui para o YouTube. Mas é uma espécie de deguste do conteúdo que se tem em uma das aulas do Estratagema. Como a gente trabalha com turmas especificamente para bancas, Banca FGV, Banca FCC, as bancas militares, cada uma com sua peculiaridade, é claro que o material didático de vocês tem um conteúdo de interpretação temática e é claro que nós dedicamos tempo de aula, temos uma aula inteirinha sobre interpretação temática de temas específicos da Fundação Carlos Chagas, para que no dia da prova você não seja pego de surpresa, mas para que você saiba interpretar corretamente e enxergar as abordagens mais adequadas. Vamos ao texto? Eu escolhi um texto que eu considero razoável. Eu não acho que é o texto mais difícil, a proposta mais difícil da FCC, não, mas é uma proposta de respeito que normalmente esse tipo de proposta aqui, que tem comandos determinados, explícitos, deixa a galerinha um pouco de cabelo em pé. Vamos lá. Por quê? Qual a peculiaridade dessa banca aqui? Por vezes, ela expõe o tema para o candidato, explicitamente ela te dá um tema. E por vezes, eu sei que você está com medo disso acontecer no seu concurso, não precisa ter medo, nenhum bicho de sete cabeças, mas algumas vezes o que ela faz é propor um texto motivador e dali você depreende a ideia e escreve a respeito do que é tratado no texto. A boa notícia é que quando ela faz esse tipo de proposta aqui, que geralmente deixa a galera com medo, a abordagem que você deve dar é mais flexível. Você tem mais possibilidade de fazer uma abordagem de tema do que quando a banca te dá uma frase-tema e você precisa se manter fiel àquela ideia proposta pela banca. Então, vamos à interpretação. Eu vou fazendo alguns apontamentos. Deixa eu voltar para a minha janela aqui de PDF. Prontinho. Essa é uma prova do TRT de Alagoas. É uma prova relativamente recente. Tem um ano e alguma coisa, mais ou menos. E veja, texto dissertativo argumentativo, ou seja, não é para você expor repertório sociocultural ao longo do texto inteiro. A própria proposta direciona você a uma tese, a uma defesa de ponto de vista. Vamos fazer a leitura. Considere a seguinte narrativa. Eu estava hospedado num hotel e era sempre atendido no refeitório por um rapaz simpático. Um dia, em meio à nossa conversa, ele disse que estava se preparando para fazer vestibular e acrescentou não quero mais servir, quero ser servido. Veja bem, num primeiro momento, se você teve dificuldade para compreender o que essa proposta quer de você, em termos de candidato, em termos de abordagem de tema, dá um pause aí no seu vídeo e tenta fazer esse exercício. Leia, releia, leia, releia. A gente parte de um princípio de interpretação textual. Você precisa compreender qual é o assunto, qual é a temática central aqui, tratada no texto. E não necessariamente a gente vai ter uma abordagem só. Esse é o meu papel aqui. É mostrar para vocês que no mesmo texto motivador a gente tem várias abordagens que são pertinentes. Dá um pause aí e faz esse exercício. Qual seria a sua abordagem? Faça esse exercício, olha aqui, caneta na mão. A compreensão do seu conteúdo muitas vezes depende de pôr numa folha, num papel. Tornar tudo aquilo que você está pensando mais concreto. Então faça uma espécie de brainstorm. Você está acostumado a fazer brainstorm, aquela tempestade de ideias? Lê a proposta, lê o título da proposta, tudo que vem à sua mente você vai lá e passa a caneta. Agora você vai fazer isso com esse texto aqui. É assim que a gente trabalha no texto da FCC, pelo menos essa é a minha orientação para os alunos. Fazer um brainstorm do texto motivador. Agora que você já voltou e já retornou aqui para mim, fez esse exercício com lápis e caneta na mão, vamos falar um pouco a respeito dessas possibilidades de abordagem. E eu anotei quatro possibilidades de abordagens aqui, de teses, e você escolheria seus respectivos argumentos. Temos que ter uma tese, porque olha só qual é a proposta da banca para a gente, qual é o comando. Escreva um texto dissertativo argumentativo, ou seja, precisa ter tese, precisa ter defesa de ponto de vista, no qual você ponderará a justificativa dada pelo rapaz. O que é ponderar uma justificativa, gente? É considerar todo aquele diálogo e assim manifestar, prosseguimos aí fazendo a leitura do PDF, manifestar sua posição pessoal e aí entra a sua tese em relação a esse assunto, em relação a essa conversa. Manifestará sua posição pessoal diante das implicações, ou seja, dos desdobramentos, das várias facetas, possibilidades e perspectivas que estão nessa justificativa. Qual é a justificativa dele? Quero ser servido. Ele está estudando para vestibular porque ele quer ser servido e não quer mais servir. Eu iniciaria esse texto, eu iniciaria essa interpretação de tema, falando sobre uma primeira possibilidade de abordagem aqui. O estudo pode promover melhores condições de vida. De repente, num parágrafo de introdução, falar a respeito da necessidade, da característica humana de almejar patamares superiores. Estamos sempre buscando algo melhor para nós, estamos sempre em busca de novos objetivos, concretizações de sonhos, de ideais. E o estudo, nesse sentido, entra como um mecanismo capaz de oferecer, de proficiar melhores oportunidades. Então, olha, ponderar a justificativa do rapaz é pensar, bom, é legítimo que ele queira, isso já seria uma tese, né? Nesse sentido, é legítimo que uma pessoa, que um indivíduo estude para alcançar melhores oportunidades na vida, perfeito? E qual seria a sua abordagem? Se você diz que o pensamento do rapaz é legítimo e ele quer alcançar melhores oportunidades na vida, o que seria, em termos de argumento, ideal para acompanhar essa tese? Melhores condições de vida? Quais seriam essas melhores condições de vida, né? Acesso à saúde, acesso à cultura, acesso ao lazer? Eu até listei muito rapidamente o que poderia ser considerado como um argumento para esse tipo de abordagem aqui, em que a gente considera o estudo como um mecanismo capaz de nos elevar a um patamar, que muitas vezes é um patamar social, de status, né? Socialmente falando. Eu disse que acesso à saúde, melhores condições de vida, melhor acesso à saúde, salário, trabalho, melhor qualidade de vida, cultura, alimentação. A propósito, esse argumento aqui a respeito de cultura, eu até fiz um apontamento aqui a respeito de direito à cidade. Tem um tema de redação bem recente, inclusive, da Fundação Carlos Chagas, que é sobre direito à cidade. E eu deixei essa dica aqui, esse bônus, para que você não negligencie temas relacionados à cultura, porque nós tivemos um tema sobre direito à cidade que perpassa por questões culturais também. Mas veja bem, espero ter sido clara. Professora, será que eu preciso fazer alguma menção a esse texto motivador? Óbvio que não. A ideia é que você não faça menção ao texto motivador. Quando a redação diz que você deve ponderar sobre a justificativa dada pelo rapaz, você deve fazer na sua redação uma espécie de início de texto, uma contextualização, né? Com as suas palavras expondo os pormenores, os detalhamentos que cercam a esse tipo de questões aqui. Eu poderia iniciar o meu texto dizendo que, naturalmente, o ser humano almeja melhores condições de vida, como eu disse anteriormente para vocês. Isso é ponderar, é fazer considerações iniciais sobre o tema que será tratado na redação, para que, em seguida, ainda no parágrafo de introdução, você inclua a sua tese, que, a princípio, seria essa nossa tese aqui, que o estudo pode promover melhores condições de vida. Você poderia iniciar o seu texto falando a respeito da educação, por exemplo. E a tua tese seria direcionada para esse tema aqui, dizendo que a educação é capaz de promover melhores oportunidades, melhores condições de vida, no que tange, no tocante, a acesso à cultura e direito à cidade, ou acesso à cultura e lazer, acesso à saúde e segurança, por exemplo. Uma outra possibilidade, em termos de abordagem aqui, seria a seguinte tese, olha só. Todos devem almejar melhores condições. Todos devem não, acho que todos podem, né? Ficar mais adequado assim. Todos podem almejar, todo ser humano pode almejar melhores condições de vida. Qual eu entrava em relação a isso, né? A gente vai construir agora a nossa tese em relação à problemática. Vamos começar a enxergar e a problematizar isso aí. Então, veja, é verdade que todos podem almejar melhores condições de vida, mas para o vídeo aí e pensa em qual o problema que está envolvido nessa situação aí. O problema é que nem todos conseguem alcançar essas melhores condições de vida, esse melhor status e conforto na vida. E quando eu digo que a gente vai trabalhar problemáticas, eu vou te perguntar, por que muitos não conseguem alcançar melhores condições de vida? E aí você apresenta a causa 1 e causa 2. Veja que eu posso fazer uma abordagem pensando no segmento da educação. Veja que eu posso fazer uma abordagem pensando no próprio ser social, vivendo em comunidade e almejando alcançar melhores oportunidades de vida e nessa segunda possibilidade falar sobre entraves, né? E assim eu preencheria os meus parágrafos de desenvolvimento. Eu falaria de um obstáculo e eu falaria de outro obstáculo. Então a tese nessa segunda possibilidade de abordagem seria a seguinte, todos os seres humanos podem almejar melhores condições de vida, mas muitos deles não alcançam em virtude dele. E aí você apresenta causas. A gente construiu uma tese causal, o que eu não sei se você já ouviu falar, mas é mais fácil do que você imagina, porque você vai apresentar a causa 1 e você vai apresentar a causa 2 para trabalhar nos seus parágrafos de desenvolvimento. Ou seja, quando estamos apresentando causa numa tese de redação, estamos apresentando nada mais, nada menos do que a gênese do problema, onde mora a raiz do problema. Está na falta de acesso à educação, está na falta de igualdade, equidade, melhor termo, está na falta de equidade. Por isso muitos não conseguem alcançar seus objetivos e sonhos de vida. Vamos falar agora sobre uma terceira possibilidade. Eu acho que a essa altura você já deve estar se perguntando, meu Deus do céu, um texto motivador desse tamanho, com tantas possibilidades de abordagem. Tão pequenininho, nós temos o quê? Três frases? Três linhas, na verdade. Uma, dois períodos apenas. Dois períodos apenas, é isso? Dois períodos tão pequenininhos, e com todas essas possibilidades de abordagem, é sobre isso. É sobre olhar o texto motivador, olhar o texto de apoio e enxergar quais são as possibilidades e vertentes cabíveis dentro desse texto motivador. Cabíveis e coerentes, né, gente? Então, vamos à terceira possibilidade. A minha terceira tese seria a seguinte, a ambição é força motriz importantíssima. Essa é a minha tese. A ambição, e aí, quem é que vai discordar desse rapaz, né? No primeiro momento, você pode até considerar e ponderar que esse tipo de postura, esse é o tipo de introdução que você poderia colocar no texto, né? Poderia ser considerada a necessidade ou o desejo por ascender socialmente como um comportamento, né? Poderia ser considerado como um comportamento arrogante, por exemplo. Por outro lado, eu posso pensar nesse caso aqui que o rapaz não está sendo arrogante, ele está sendo ambicioso. Afinal de contas, eu não sei se você percebeu aqui, é um jovem, né? Ele está se preparando para um vestibular. Um rapaz simpático que está se preparando para um vestibular. Em tese, se preparando para um vestibular e com uma fala assim tão direta e reta, não quero mais servir, quero ser servido, você imagina que é um jovem. Então, veja, por que não poderíamos dar uma abordagem falando sobre a ambição? E essa seria a minha tese. A ambição é importante força motriz. Os meus argumentos seriam para quê? Na outra tese, eu fiz uma abordagem causal. E agora, eu faço uma abordagem final. Eu vou apontar, eu vou evidenciar finalidades. Então, a ambição é importante força motriz para toda a sociedade. Haja vista promover ou. A ambição é força motriz importantíssima para quê? Para promover argumento 1 e para promover argumento 2. Moleza, né? Vamos recapitular aqui comigo. Vem para cá, eu vou voltar para a sua tela para você não ficar solitário. Pronto, vamos recapitular aí. A primeira abordagem foi sobre estudos, né? E nós falávamos sobre quais as melhores pitipos, quais as melhores condições de vida que o estudo pode promover. Nosso segundo olhar sobre esse texto motivador é a respeito de causas. Todos podem almejar melhores patamares, condições de vida, status sociais, mas muitos não alcançam o objetivo. Lembra que a gente abordou uma questão, a gente procurou enxergar a problemática? Todos querem, mas poucos alcançam. A gente fez uma abordagem em relação às causas. Por que motivo? Em virtude de quê? Quais seriam os obstáculos, né? Que impedem essa parcela da população de ascender socialmente. Agora, a nossa terceira possibilidade, a gente faria uma abordagem final, apontando as finalidades e os paraquês. A ambição é força motriz, muito importante para argumento 1 e argumento 2. Olha aqui, de redação, não precisa ser tão difícil assim, gente. Eu sei que às vezes a professora falando, né? Você deve estar do outro lado e dizer, meu Deus, professora, mas parece tão fácil. É treino, puro e simplesmente treino. Uma boa orientação e o treino, ó, resiliente, semanalmente. Um treino adequado, uma instrução adequada. E aqui no Estratagema é óbvio que isso não falta, já que a nossa turma é específica para FCC, né? Uma instrução adequada. Não tem como o aluno não entender e não decolar. É uma questão de tempo, resiliência. E você que está aí do outro lado e se perguntando, meu Deus, vou fazer um concurso de tribunal, vou encarar mesmo essa banca? Olha aqui, não precisa ser tão difícil assim, né? Não precisa ser tão temido assim. Enfrente esse desafio e disserte como você disserta para qualquer outro concurso. A gente aprende e põe em prática de acordo com o padrão da banca e eu tenho certeza que você vai alcançar esse objetivo aí. Vamos agora? Eu vou voltar para a minha tela. Pronto. Para a última possibilidade de abordagem, que seria... Essa última possibilidade, ela cabe em qualquer tipo de argumento. Argumento modal, argumento causal, argumento final. Olha só qual seria a minha abordagem. Os que se encontram em situação de desprestígio social, não necessariamente de vulnerabilidade. A gente não pode dizer que esse rapaz aqui se encontra em uma situação de vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social significa situação de pobreza e às vezes de miserabilidade. Ele está, segundo ele, ele se acha assim, já que ele quer ser servido, ele se encontra em uma situação de desprestígio social. Em termos de status, ele não está no lugar onde ele gostaria de estar. Então, aqueles que se encontram em situação de desprestígio social quase não saem. Quando você aprende as regras do texto dissertativo argumentativo, você constrói teses de várias formas, com várias possibilidades de conectivo, seja causal, seja final, seja consecutivo. Essa tese que a gente construiu por último, para mim, é a mais coringa, porque você consegue aplicar três tipos de mecanismos de coesão e encaixar perfeitamente seus argumentos ali. E quando eu digo encaixar, nem de longe você pense encaixar no sentido já tem uma estrutura pronta, tem uma estrutura modelo, e vou encaixar meus argumentos ali, de forma alguma. Aqui no Estratagema, a gente não ensina o aluno a preencher lacunas. Eu te ensino a dissertar, a fazer um texto dissertativo argumentativo. Não é sobre preencher lacunas. É notório no Brasil que ocorre isso e isso, preencher lacunas. Período 2. Essa problemática aí evidencia qual é a problemática. Um texto dissertativo argumentativo tem tantas possibilidades de construção que é impossível eu, como professora de redação em língua portuguesa, negligenciar isto, saber que eu posso te ensinar a mexer com as regras do tabuleiro. Imagina o texto dissertativo argumentativo como um tabuleiro de xadrez. Você movimenta as peças do jogo, você justifica, você compara, você exemplifica, você apresenta a finalidade, você dá o seu ponto de vista, enxerta com o repertório de sociocultural, como eu vou te ensinar a fazer um texto totalmente engessado, sabendo que muitas vezes esse texto engessado, que é a base de um preenchimento de lacunas, não vai atender ao padrão esperado pela sua banca. A FCC é uma banca que exige do candidato, desde o momento inicial da redação, um senso crítico muito grande, para que ele consiga, sim, enxergar as possibilidades de interpretação daquele texto motivador e dissertar coerentemente, tendo em vista aquele texto de apoio. A propósito, quando a sua banca, Fundação Carlos Chagas, propõe um tipo de texto motivador como tema de redação, ela mostra para o candidato que nem mesmo um texto de apoio é capaz de engessar uma argumentação. Quanto mais o próprio texto dissertativo argumentativo, tendo infinitas regras de aplicabilidade, tipos de introdução, tipos de desenvolvimento, tipos de conclusão, e a gente, de repente, vai lá e engessa o aluno, em vez de dar a ele a possibilidade de dissertar e movimentar as próprias regras do tabuleiro, de xadrez, de acordo com o grau de facilidade que ele tem. Às vezes, você prefere a tese de número dois. Eu mencionei aqui, deixa eu pegar minha anotação aqui. Todos devem alcançar melhores condições de vida, mas o problema é que muitos não conseguem alcançar seus objetivos em virtude disso e disso. Eu até nem anotei aqui, mas existe uma abordagem consecutiva também. Aqueles que almejam melhores condições de vida e alcançam, qual a consequência disso? Uma tese consecutiva. O que eles ganham? Qual é o legado de permanecer estudando e permanecer firme? Eles desfrutam de quê? Qual é a consequência disso? Olha aí, aos 45 do segundo tempo, conversando aqui com vocês, eu consegui uma quinta abordagem. Então, nem o texto de apoio engessa o candidato e nem mesmo o texto dissertativo argumentativo deve fazer isso com você. Tá bem? Eu espero ter facilitado a sua vida, a sua compreensão. Às vezes, eu vou voltar para a tela aqui, a FCC tem uma fama de ser uma banca bem difícil em termos de avaliação de redação, mas é porque o certame para vocês, esse tipo de certame que inclui o texto motivador, ele é um pouco assustador. O ser humano gosta de seguir comandos, confere? De repente, vocês pegam um texto motivador e ficam apavorados. Qual é a dica? Inicialmente, eu dei uma dica muito importante aqui. Eu disse a vocês, primeiro, não enxerguem o texto de apoio como apenas uma possibilidade interpretativa. E segundo, façam um brainstorm do texto de apoio. O ideal, esse texto de apoio aqui eu considero excelente, porque ele é curtinho. Às vezes o aluno está dizendo, não professora, quanto menor o texto de apoio, maior o grau de dificuldade para desenrolar uma dissertação ali. Não é verdade. O texto de apoio curtinho também é excelente, é pertinente. E veja bem, não consome teu texto de prova, porque o texto é minúsculo, você corre para o abraço já. Eu espero ter desmistificado o grau de dificuldade da banca FCC. Não é tão difícil quanto parece. Você é capaz de dissertar, sim. Você é capaz de interpretar. Você faz isso na sua prova de língua portuguesa. Você é capaz de interpretar um texto, fazer setinhas, um brainstorm sobre o assunto, sobre a possibilidade de repertório sociocultural, entende? A propósito, tem um repertório sociocultural aqui. Eu fiz várias anotações sobre repertório, né? Porque eu faço o brainstorm do texto motivador, assim como eu indiquei para vocês e orientei a vocês aqui. Mas um repertório sociocultural, assim, muito fora da curva, ele poderia ser utilizado nessa redação, sobretudo se você vai utilizar a primeira tese, que é aquela sobre o estudo, né? O estudo como força motriz para te levar a lugares mais altos. O próprio FIES, que é um programa do governo, poderia ser utilizado como repertório sociocultural, né? Como uma possibilidade ou como uma espécie de auxílio para aqueles que encontram entraves em relação à vida financeira, já que não tem recurso suficiente para estudar e, de repente, vem um programa do governo e dá essa possibilidade, né? Para que o estudante almeje um curso superior e melhore as condições de vida. O próprio presidente Lula, a propósito aqui, professora, não tem discurso político na ponta da língua, não. Então, não é sobre isso. É sobre você utilizar as ferramentas e os recursos que você tem. O conhecimento de mundo que você tem. Tenha conhecimento de mundo filosófico, porque os temas da FCC, eles estão, em sua maioria, temas filosóficos e, às vezes, que propõem discussões, reflexões sobre o próprio existencialismo do ser humano. Tenha repertório sociocultural e filosófico. É imprescindível para essa prova. Mas por que eu não poderia utilizar uma figura pública aqui? A gente tem o próprio presidente do país, concordemos ou não, ele foi um metalúrgico, ele é ex-metalúrgico, né? E hoje é presidente da nação e comanda uma nação. Então, até o título de introdução de texto, seria uma figura pública interessante para a gente iniciar a nossa redação, iniciar o assunto, dizendo que é natural de ser humano e é comum que o ser humano, ainda que viva circunstancialmente em situação de desprestígio, ainda que ele viva nesse tipo de circunstância, que ele alcance e que almeje, pelo menos, condições de vida melhores. Tá bem? Espero ter contribuído para o seu estudo, para minimizar esse medo, a sua insegurança. Eu te espero no Estratagema. A gente tem turma específica para concurso da FCC, a Banca dos Tribunais, aí, né? A partir de 15 de dezembro. Um curso completamente específico para essa banca, do material didático aos temas de redação. Estaremos juntinhos a partir do dia 15 de dezembro. Até breve. Beijo, obrigada pela sua participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.